Oi, eu sou a Alexandra Gurgel, você está no Alexandrismos e hoje é dia da mulher e eu vou te passar uma receita de um detox milagroso Meninas, com apenas 4 ingredientes, aproveita, aproveita que é uma receita milagrosa Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que estiver vendo isso, meu amor, tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem Bueno, no vídeo de hoje eu vou te passar uma receita de um detox milagroso, maravilhoso mas não é um detox que é um suco ou sei lá, um negócio de receita de comida, não É uma receita sim, que tem 4 ingredientes, mas são ingredientes diferentes E a convite da Natura, você vai ter toda essa receita maravilhosa nesse dia da mulher que é pra você refletir e botar esse detox na sua vida, né? Nesse dia que é só mais um dia, porque o nosso dia é todos os dias Mas hoje é dia da gente refletir, da gente avançar, da gente pensar quem a gente é E eu tenho certeza que esse detox vai te fazer refletir bastante e pensar muito no seu dia e você como mulher, como um todo Quando a gente pensa na palavra detox, a gente pensa em o que, né? Detox, você vai desintoxicar, né? Você vai tirar toxinas Tirar aquelas coisas que te fazem mal e que te intoxicam e que não te deixam andar, não te deixam caminhar Mas quando a gente fala de detox do olhar, é a gente tirar essa sujeira do mundo Como que eu me olho e olho o mundo sem essa sujeira que me impede de olhar as coisas do jeito que elas são de verdade e tratar todo mundo, eu e os outros, com mais amor e mais carinho e mais generosidade Como é que eu faço isso, Alexandre? Como que faz? A minha receita, ela é muito pessoal É muito da minha história, do que eu vivi, de como eu lidei com tudo isso e como eu limpei o meu olhar e desintoxiquei o meu olhar Mas pode ser que a minha experiência sirva para você começar a fazer esse detox do jeito que você achar mais interessante Vamos lá! O que a gente precisa ter nessa receita? A primeira coisa pra mim é o feminismo Porque o olhar a mulher como ser social e toda a trajetória da mulher na sociedade e tudo que as mulheres já lutaram me fez entender que muitas das lutas ainda existem e não chegaram até o fim A gente tá lutando ainda por coisas que as mulheres lutaram na primeira onda do feminismo Muitas das lutas eu ainda lutava sem entender as questões estruturais que envolviam a mulher Eu era feminista e nem sabia Eu não tinha ideia da quantidade de mulheres que vieram antes de mim que lutaram por tantos direitos que hoje eu tenho e a gente nasce a gente acha que a gente Ah, eu posso votar eu posso fazer isso e aquilo a gente não faz nem ideia de que vieram mulheres e mulheres antes da gente e que lutaram pra que hoje a gente possa exercer o direito de cidadania E aí eu fui entendendo isso Sabe? Isso é muito importante pra você entender que você não tá sozinha que isso não é uma coisa que acontece com você de você se sentir mal ou de você não se sentir bom o suficiente Sabe? Isso não é uma coisa que tá só com você Estamos inseridas num contexto social que normaliza todos os preconceitos e opressões E quando a gente percebe que a gente vive nisso a gente... Calma aí Isso não é normal Normalizaram isso, mas isso não é normal Calma aí Tem muita mulher que passou por isso Muita gente veio antes Isso é uma parada estrutural Segunda parte da receita são as questões corporais Justamente por me olhar como um ser social que veio com o feminismo Eu entendi o meu lugar na sociedade Eu entendi onde eu estava inserida Os meus privilégios Os meus recortes Eu fui entendendo que as insatisfações elas foram construídas em mim Que, pô, será que eu queria mesmo ter um silicone? Ou foi porque eu vi na televisão que aquilo que era bonito desde a minha infância e eu queria de qualquer forma ter o peito igual da menina que estava na televisão? Será que eu realmente me sinto insatisfeita com o meu corpo? E que eu não gosto de determinada parte do meu corpo? Ou isso foi incutido em mim? Isso foi criado em mim? Você começa a questionar tudo Eu comecei a entender por que o mundo achava o meu corpo feio Anormal Uma aberração Meu Deus, uma gorda de biquíni Como é que pode uma gorda de biquíni? E eu também achava isso antes Até que caiu as vendas Eu desintoxiquei esse meu olhar em relação ao meu próprio corpo em relação ao corpo de todo mundo Porque eu fui entendendo que são padrões que são impostos e a gente acha que isso é normal e que isso é o certo E a gente fica só assim, ó Só assim, achando que é isso E quando a gente desintoxica o olhar a gente muda o olhar a gente faz assim, ó Calma aí, cara Tem muita coisa ainda pra rolar Tem muita coisa pra acontecer Tem muita gente na rua Tem muita gente diferente do que a gente vê nas publicidades nas revistas na televisão, no cinema Aliás, eu nem vejo tantas pessoas perfeitas como a gente vê nas publicidades na rua Não a gente vê pessoas negras gordas, altas, magras, baixas pessoas com deficiência Pessoas singulares Pessoas únicas A gente vê pessoas Sabe? E aí a gente vai normalizando isso A gente vai falando Caramba O que que criaram na minha cabeça? Se você ainda não escuta nesse canal Foca o botão de se inscrever e deixa seu bom like, querida E o terceiro ingrediente dessa receita justamente é o autocuidado Quando você entende quem você é aonde você tá inserida você começa a tirar os padrões do seu corpo entender que o seu corpo não é feio como todo mundo diz e que você pode ressignificar o olhar que você tem do seu corpo Você vai se reconectando com a sua matéria com o seu corpo físico Você vai passar na mão em você e falando Olha, essa aqui sou eu Essa aqui sou eu Sabe? A gente se esquece A gente se ignora A gente para de se cuidar Para de se olhar Para de prestar atenção na gente A pessoa que vai passar mais tempo na vida com a gente é a gente mesma A gente precisa se olhar A gente precisa se abraçar A gente precisa se entender como ser humano Sabe? Se tocar Não é papo de maluco, não É uma coisa que a gente tem que se olhar A gente tem que se tocar A gente tem que se perceber Para que a gente entenda que nós somos pessoas que merecemos coisas E que a gente está aqui Você vai entendendo as suas necessidades como ser humano As suas necessidades biológicas e fisiológicas Você vai entendendo o que você precisa e o que você não precisa Você vai se olhando de outra forma E talvez você não precisa realmente botar aquele silicone Ou talvez eu não preciso fazer aquela plástica Ou até quero fazer a plástica Mas será que eu quero fazer agora? Será que tem que ser agora? Será que eu preciso gastar esse dinheiro agora? Você vai se libertando É tão bom isso E quanto mais você se liberta Mais você se cuida E você vai entendendo que cuidado Autocuidado Não é você se emperequetar toda Ou você ficar com o corpo igual da Musa Fitness Não Você se cuidar é você se sentir bem com você mesma É você passar um creminho Você passar um negócio Fazer uma massagem no cabelo Você tomar aquele banho gostoso E você se sentir bem Você sentir coisas É quando o seu corpo sente São experiências sensoriais também Que você experimenta o toque E o seu corpo sente aquilo Você está sentindo Não é só uma coisa de tipo Ai, tem que ficar perfeita Não, sabe? E a vontade da gente se cuidar E da gente se amar Ela só cresce conforme a gente vai tirando Essas ervas daninhas Que intoxicam a gente Conforme a gente vai se desintoxicando Essa vontade da gente se cuidar E se amar Só vai crescendo Vai florescendo É tudo lindo E o quarto ingrediente dessa receita Desse detox É você ter uma rede de apoio Isso é muito importante Pare de seguir pessoas que te fazem mal Que sejam tóxicas pra você No Instagram Nas redes sociais como um todo Na sua vida Se você sai de perto daquela pessoa E você não se sente bem Tem alguma coisa ali Então, para com isso E comece a criar sua rede de apoio De pessoas que você vai se sentir bem Se você for à praia Se você botar um biquíni Que já é muito difícil pra você Provavelmente Não sei, tô dando um exemplo E você vai na praia Com aquele seu grupo de amigos Você vai se sentir bem Com aquele seu grupo de amigos na praia Ou não Você vai achar que eles vão te zoar Se você não pode Zoar entre aspas, né? Se você não pode Se sentir bem confortável Com as pessoas que estão ao seu redor Reveja essas pessoas Porque você tem que conseguir Se sentir bem confortável Diante delas Elas tem que ser pessoas Que te deixem bem Você tem que criar essa rede de apoio Que vocês vão crescer juntos Trocar experiências e vivências Pessoas que estejam se permitindo Se amar Se cuidar E mudar esse pensamento padronizado E que caminhem junto com você nisso E você vai criando isso Pode ser pela internet Que você conheça Ou numa festa Como a Toda Grandona Que é a minha festa Você pode Você vai criando essa rede de apoio E você vai normalizando a sua existência Eu sei que a palavra receita De um detox Ela exige ingredientes E quantidades de ingredientes E... Né? Eu criei uma receita Com quatro ingredientes Que são várias dicas De como você botar na sua vida Você criar essa receita E botar na sua vida Mas pode ser que você comece Pelo último ingrediente Pelo primeiro ingrediente Eu não sei se você vai misturar Esses ingredientes Você vai fazer do jeito que você quiser Mas se você colocar esses quatro ingredientes No seu detox Com certeza A sua vida Vai dar uma boa mudada Porque o seu olhar Vai começar A desintoxicar E você vai começar a mudar E você vai começar a olhar Para as pessoas de outra forma Você vai encontrar As proporções da receita Certas Que vão caber na sua vida Para o que você precisa Do jeito que você precisa No momento que você precisa Aliás Comenta aqui embaixo O que você acrescentaria Na minha receita O que você mudaria O que você tiraria Me fala Eu quero saber O que você mexeria Nessa minha receita aí Me dá mais dicas E parabéns pra gente Que hoje é dia da mulher Parabéns pra gente Mais nosso dia Todo dia Como eu falei no começo do vídeo Esse vídeo serve pra gente refletir Pra gente pensar mais na gente E pensar nas outras mulheres Que vieram antes da gente E que estão com a gente Todos os dias Convide suas amigas Pra fazerem o detox do olhar também Mande esse vídeo pra elas Fala Vambora Vamos começar isso Vamos ficar juntas Eu não quero que você seja Uma pessoa que saia da minha vida Eu quero evoluir Crescer junto com você Criar essa rede de apoio E tamo junto Tá viu meu amor Um beijo Queijo com a regra em cima E até o próximo vídeo